Aqui agora na Expo Rondon 2014, oferecimento MCR Móveis Planejados, Altemar Esportes, Marimax Estofados, Horto Colchões Multimarcas, Peregrino Skate Shop, Cressol, Leda Modas, Canhoto Tatu Estúdio, Paraná Soldas, West Cell, Exastro Estofados. Conforto e qualidade na Expo Rondon 2014, que pode estar na sua casa, só tem um lugar, é na Marimax Estofados. E quem vai explicar um pouquinho mais para nós é o Juca. Juca, fala um pouquinho desse estofado, desse sofá que a gente está sentado aqui, que também é um massageador, é isso mesmo? Isso, esse é um massageador elétrico, reclinável elétrico, né? Ele vê, pode ver que ele é elétrico, já está fazendo o processo, no botãozinho aqui e tal, né? Não precisa, sentadinho já vai reclinando. Já vai fazendo isso, ó, deita conforme a pessoa quiser e daí tem o massageador. Você pega aqui, você regula aqui a intensidade e tal, a velocidade. Aí você pode ficar assistindo uma televisão, tomando um chimarrão e aproveitando uma massagem. E também, lógico, depois do dia cansado, às vezes, né? Você senta aqui tranquilo, relaxa e olha, eu garanto, a pessoa dorme e fica sentada aqui. E isso só na Marimax o pessoal faz, tem todo um... como é que funciona? O pessoal pode escolher o massageador com cor, estofado, como é que funciona? Pode, pode com cor, massageador sem, a gente tem o Audio Vibe também. Se quiser, a gente não tem aqui, mas tem com geladeirinha também. A gente pode fazer isso aqui em três, quatro lugares, é por metro. O que precisar, a gente faz. Toda a linha de estofados, de massagem também, a gente tem o Divan, que é um também com massagem, também no mesmo estilo dessa poltrona. Explica um pouquinho mais pra nós. Bom, o Divan é uma coisa que a gente lançou agora, esse último ano, que veio uma ideia mais já inovadora, né? Também é com massajador, pode ser feito sem, mas o pessoal prefere com massajador já, né? Todo ele feito em material diferente, com fibra, espuma densidade melhor, soft, né? Enfim, é uma coisa boa. E toda a linha de estofados também, a Marimax traz também a questão das poltronas. Como é que vocês estão trabalhando? O pessoal pode escolher? São modelos, cores? Como é que tudo que a Marimax trouxe pro pessoal aqui nesse Rondon, um pouquinho só, mas o que a Marimax trabalha com essa linha de poltronas? Bom, a gente tem vários estilos de poltrona. É que nem você falou, a gente trouxe só dois modelos aqui. Tipo, é a Egg e a outra com Relax. Mas nós temos várias e várias modelos ainda lá na loja, né? Aí é conforme o cliente quiser, cor, modelo, o jeito que ela quiser. Tudo do jeito, tinha o que o cliente preferir? Tem, tem. E falando em preferir, falando em como o cliente quiser, falando em estofados, a Marimax trouxe pra Expo Rondon uma promoção muito especial, um sorteio na verdade muito especial. Explica um pouquinho como o pessoal faz pra concorrer, o que que tá concorrendo. Bom, quem passar no nosso stand aqui, visitar e ver o nosso produto, pode preencher um cupom, né? E levar o nosso folder e daí depois pode escolher. São duas poltronas, entre braço de alumínio ou de madeira. A gente tá sorteando uma dessas duas. Isso mesmo, você vem pra Expo Rondon, visita a Marimax, conhece os estofados com qualidade, conhece esse lindo estofado aqui que eu tô sentado. Daqui a pouco eu já vou fazer uma massagem também e ainda concorre a uma poltrona. Venha você também pra Expo Rondon, converse aqui com o Juca e toda a equipe que está pronto pra atender. E veja todos os produtos com qualidade que a Marimax oferece. Então aqui agora na Expo Rondon 2014. Aqui agora na Expo Rondon 2014. Oferecimento MCR Móveis Planejados Altemar Esportes Marimax Estofados Horto Colchões Multimarcas Peregrino Skate Shop Cressol Leda Modas Canhoto Tatu Estúdio Paraná Soldas West Cell Exastro Estofados cruz Kryz am